Atenção professores e funcionários da escola Municipal Mons. Zé Cota, que foi onde ocorreram os problemas com relação ao pagamento do dia da paralisação, que não foi feito. Quero informar a todos que os ofícios já estão afixados na escola, com a data do dia 25 de fevereiro de 2016, que foi quando foi comunicada ao prefeito o dia da paralisação, que ocorreu no dia 1º de março de 2016. E informar também a senhora secretária de educação, que parece que não está sabendo de nada, igual ao prefeito, que o sindicato é o sindicato dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Mariana. Ele não é sindicato só dos professores, só da educação, só dos serventes. Então o sindicato deve informar ao senhor prefeito, pela secretaria de administração, o que vai ocorrer. A gente não é obrigado a mandar um ofício para a secretaria de educação, outro ofício para a secretaria da saúde, não. A gente manda para a prefeitura e a administração fica responsável por repassar para todas as outras secretarias. E falar também que não adianta vir com mentiras, falar várias coisas que não aconteceram, porque a gente não está aqui no sindicato desde a semana passada, não. É um sindicato, tem pessoas que já estão há mais de 15 anos aqui e não vai falar uma coisa que não pode ser comprovada. Certo? Obrigado. Dias melhores pra sempre Tchau. Tchau, tchau.